Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui no canal, eu vou falar como eu estou com o Marcelo Braga, vem comigo. Oi, tudo bem? Tudo bem pessoal? Olha, eu vou estar falando com vocês da importância do sorriso para os influenciadores digitais. Tenha certeza que como vocês são vistos por milhões de pessoas, vocês tem um papel muito importante na vida delas, eu tenho certeza que vocês tem como ajudar muita gente também. Vou mostrar para vocês como que eu coloco a minha dentadura de silicone, ela é toda no meu molde, que tem umas dentaduras prontas que elas, vou virar o vídeo. Que elas são assim, inteiriças, elas não tem assim, o formatinho do dente, tá vendo? A minha tem cada dentinho meu, né? Eu fiz o molde, igual de uma dentadura convencional. E aí assim, ela já veio no formatinho do meu dente, o que deixa ela bem certinha, então assim, dá até para eu conversar com a dentadura. Aqui eu coloco dentinho por dentinho, uma gotinha só, não precisa mais do que isso, é uma gotinha dentro de cada dentinho e pronto. Coloco o molde e fica com ele durante uma hora. E é o que eu vou colocar agora. Ah, é o que já deu um resultado assim. Todo mundo tem notado nos vídeos ao vivo, né? No Instagram, quando eu gravo alguma coisa, as pessoas sempre falam. Sim, caramba, o dente já tá branquinho, tá mesmo? Ó, deu uma diferença assim, enorme. Ah, vamos lá. Aqui é minha pia, pedacinho da minha pia. É... Eu já tinha falado isso no Instagram. Essa é a página de dentes que eu tô usando, por recomendação da dentista, da doutora Caroline, que era quem fazia as minhas limpezas, né? Ela, assim, melhorou absurdamente a sensibilidade nos dentes. Os tufos que ela me recomendou, você compra a caixinha, vem com 10. Ó, eles são assim, né? Você pode usar algumas vezes, né? Umas 3 vezes, assim. Ele vem assim, ó, vários tufoszinhos. Isso aqui é pra limpar entre os dentes, né? Por quê? Porque o fio dental, no meu caso, ele já tava assim, não servindo pra muita coisa. Por quê? Porque os meus dentes foram afastando. Então, assim, acaba que o fio dental não faz uma limpeza, assim, tão adequada quanto deveria. Todo dia eu uso, uma vez ao dia, eu uso à noite, os tufinhos. E uso essa escova aqui, ó. Essa escova aqui, ela é maravilhosa. Tem uma postagem lá no blog só falando dela. A minha dentadurinha, ó. Meu molde de silicone fica aqui. E o aplicador. Gel pra clareamento, ele fica fechadinho, né? Ó, aí eu troco aqui a ponteirinha. Boto a ponteirinha que vai permitir que eu coloque o gelzinho aqui, ó. Ó, eu vou botando uma bolinha só. Ó, ó, como é que ele fica. Deixa eu virar. Agora eu tô de frente pro espelho. Ajeitar aqui, ó. Tá vendo? Aí ele fica, hum, bem encaixadinho, ó. Hum, super bem encaixadinho. A gente pode falar? A gente pode falar, porque ele fica assim, certinho. Ele fica coladinho mesmo na boca, né? É, justamente porque o silicone, ele vai encaixando dentinho por dentinho, né? Ó. Então, assim, agora eu vou ficar uma hora com o produto, pro produto agir. No início, é, eu senti alguma sensibilidade sim, né? E isso pode acontecer, isso é normal de acontecer. Mas, assim, o que que eu fiz? É, é aquela dor de quando você tá com gelo na boca, né? Quem tem sensibilidade no dente, sabe o que que eu tô falando. É, as primeiras aplicações, o que que eu sentia? Como se eu tivesse com gelo ali entre os dentes, né? Era essa dor que eu sentia. Então, o que que eu fiz? Antes de colocar, eu sempre escovava o dente com a sensitive, né? Pra dar uma aliviada. E, assim, passou a aliviar, hoje em dia eu já não sinto mais. Foram só nas primeiras aplicações mesmo. Acho que os três primeiros dias, eu ainda sentia esse incômodozinho, né? Dava aquele gelado, como se eu tivesse com alguma coisa entre os dentes. Depois disso, não mais. Normal. Agora é só marcar no relógio. Uma hora que eu estou com a minha dentadura. E, na hora de retirar, é muito fácil. Você empurra com a língua. O gostinho que tem não chega a ser, assim, refrescante, igual uma pasta de dente. Não chega a ser, assim, nossa, uma menta. Mas é o gostinho que puxa pra isso, entendeu? Alguma coisa, assim, de mentinha, de hortelão. Alguma coisa, assim, mas bem fraquinho, mas bem fraquinho mesmo. Não é tipo uma pasta de dente. Ó, agora eu vou lavar. Agora vai secar. Depois que ele secar, eu guardo direitinho na caixinha pra amanhã usar de novo. E eu tenho mais uma semana aí de aplicação. E, ó, os dentinhos como já estão. Branquíssimos. E, ó, os dentinhos como já estão aqui, ó, os dentinhos como já estão aqui, ó, os dentinhos como já estão aqui.